Se você já fez uma compra e no momento dela o banco não autorizou o pagamento, mas mesmo assim você foi cobrado, você está no vídeo certo, porque a gente vai te contar tudo sobre esse assunto. Antes, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no universo financeiro. Toda vez que uma compra feita utiliza o sistema de pagamento por cartão de crédito ou débito, as empresas são obrigadas a comunicar se a transação foi aprovada ou não. Segundo o Programa de Serviços Financeiros do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como essas empresas são obrigadas a comunicar se a compra foi aprovada ou não, é interessante que o consumidor faça um print dessa notificação. Para caso haja algum problema, ele tenha um documento que comprove a notificação. É muito importante saber que quando uma compra é feita e o banco ou a instituição financeira responsável pelo cartão não aprova a transação, mas mesmo assim existe a cobrança na fatura do cartão ou o desconto na conta, a responsabilidade é do fornecedor. E é nessa hora que o registro de uma mensagem é muito importante, porque dessa forma você pode confirmar que o banco ou a instituição não autorizou o pagamento daquela compra, então não tem porquê, não tem motivo para que o fornecedor faça a cobrança dela. É necessário sempre lembrar que conversas por telefone não valem como documentação. O que vale realmente são os prints de mensagem por SMS, e-mail ou qualquer outra notificação escrita. Com isso em mãos, pode ter certeza que toda a tratativa para resolver esse mal-entendido vai ser muito menos burocrático. Por orientação do próprio IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, preferencialmente, o primeiro passo é sempre conversar com o fornecedor, mostrando a documentação de que não foi aprovada aquela transação, então não existe motivo da cobrança, e em seguida procurar outros passos. O acordo é sempre a melhor opção. Mesmo depois de entrar em contato com o fornecedor, caso a cobrança seja feita via fatura ou desconto em conta, e ele se recuse a remover essa compra, aí sim vale a pena, primeiro, acionar o site de reclamação, eu vou deixar o link de alguns sites aqui na descrição do vídeo, como por exemplo o Reclame Aqui, vai até lá, confere a reputação da empresa, você pode até abrir uma reclamação e esperar que o fornecedor responda. O terceiro passo é que, se você não tiver sucesso nessa tentativa, aí sim você procure ajuda especializada na área de direitos do consumidor. Mas olha só, não é preciso acionar a justiça e levar um advogado, existem outras maneiras para que você tente solucionar esse problema primeiro. Vale se informar, sim, com um advogado ou alguém especialista na área, para que quando você for conversar novamente com o fornecedor, você tenha conhecimento e argumentos para tentar solucionar o seu problema de forma bem mais tranquila. Outro ponto importante nesses casos, todas as tratativas ou tentativas de solução devem ser printadas e arquivadas para que você possa utilizá-las ali como prova, caso você não tenha o seu problema solucionado. Mas, gente, eu vou reforçar aqui, o acordo é sempre a melhor opção. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que tenha passado e ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou descomplicar para você. Eu te vejo nos próximos vídeos.